O grande conflito deve alcançar ampla circulação, ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, dia 7 de fevereiro de 2023. Graça e paz do nosso Senhor possa estar contigo onde quer que esteja, seja no serviço ou talvez em sua casa, que Deus possa abençoar. Eu sou Nicodemus Neves e estou aqui cada dia para podermos estudar a palavra do Senhor através do livro Grande Conflito. Então, meu querido amigo, desde já quero convidar-te a se inscrever no nosso canal, se caso não é inscrito ainda. Continue partilhando, aqueles que estão envolvidos na missão, partilhem a palavra do Senhor, deixem os vossos comentários e os vossos likes, que isso é muito importante para que o canal possa desenvolver e nós possamos alcançar mais número de pessoas através da palavra de Deus. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Queremos pedir que o teu Espírito nos conduza e nos dê entendimento e, acima de tudo, possamos ser humildes em aceitar a tua vontade. Fique conosco, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Apresado amigo, nós estamos estudando o tema que nos fala sobre a luz enrompe na Inglaterra. Hoje nós vamos falar sobre atacado por moléstia perigosa. Estamos falando do Wycliffe, ou João Wycliffe, e ontem vimos que ele determinadamente trabalhou no sentido de levar a mensagem para o seu povo, despertar a consciência da sua nação para a verdade. Mas, como sabemos, apesar de tudo, o inimigo sempre procura atacar os seus filhos. Ontem nós estudamos que, com este ataque de João Wycliffe ao sistema romano-católico, provocou a ira dos papas. Hoje falamos sobre atacado por moléstia perigosa. Então, determinado a fazer com que a luz raiasse em todas as terras da Inglaterra, Wycliffe organizou um corpo de pregadores, homens simples e devotados que amavam a verdade e desejavam fazê-la expandir-se. Estes homens pregavam nos lugares públicos, nas ruas das grandes cidades e nos atalhos do interior, procuravam os idosos, os doentes e os pobres, desvendando-lhes as alegres novas da graça de Deus. Tal como Jesus fazia, não é? Em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Recebeu o título de doutor do evangelho. Entretanto, a maior obra de sua vida foi a tradução das escrituras para o inglês. Nós sabemos que existe uma grande polêmica com a questão da tradução da Bíblia para o inglês. Alguns atribuem a King James, mas a história nos prova de que o primeiro tradutor da Bíblia para o inglês foi o John Wycliffe, ou o John Wycliffe. De maneira que muitos na Inglaterra pudessem ler as maravilhosas obras de Deus. Foi uma bênção este trabalho efetuado. Mas os amigos, subitamente, porém, interromperam-se as suas atividades. Embora ainda não tivesse 60 anos de idade, o trabalho incessante, o estudo e os assaltos de inimigos o tornaram prematuramente velho. Nós sabemos que nós precisamos, muitas vezes, de repouso das nossas atividades. Mas John Wycliffe, ele estava tão comprometido com a verdade que ele se gastou pela verdade. Foi atacado de uma perigosa enfermidade. Os frades pensaram que ele se arrependeria do mal que havia causado a igreja, de modo que se precipitaram ao seu quarto para ouvir-lhe a confissão. Bem, será que o John Wycliffe estava realmente a causar mal à igreja? Ou a igreja que estava causando mal à sociedade e ao cristianismo? E os frades foram ali no seu quarto pensando que ele iria se arrepender para retratar. E disseram para o John Wycliffe, Bem, os frases estavam ali a título de Deus. Será que o John Wycliffe iria morrer em paz retratando a verdade para permanecer no erro? Ou para que o erro pudesse prevalecer? Muitos hoje têm feito isso. Muitos de nós temos retratado a verdade para convivermos com o erro. John Wycliffe não fez isso. O reformador ouviu em silêncio os frades. Pediu então ao assistente que o erguesse no leito. Olhando fixamente aos frades, Falou com aquela voz firme e forte Que tantas vezes o havia feito tremer Não hei de morrer, mas viver E denunciar novamente as más ações dos frades Meus amigos, que força Que Deus estava dando ao seu servo Espantados e confundidos Os monges saíram apressadamente do quarto Até dá para arir um pouco Pois tinham que ficar espantados mesmo Porque enquanto julgavam que o servo de Deus iria morrer Deus tinha um outro propósito Aquela doença serviu como também um repouso para João Wycliffe Nosso Deus é Deus amoroso Embora ele queira que nós comprometamos com a verdade Com a expansão do evangelho Mas ele não quer que nós nos definhemos Nos fiquemos abatidos Por isso às vezes ele permite certas situações Para que nós possamos também repousar Propriamente Jesus fez isso Quando os discípulos saíram a pregar E voltavam alegremente Jesus os aconselhou Vim de a parte e repousai um pouco Wycliffe viveu a fim de colocar Nas mãos dos seus compatriotas A mais poderosa de todas as armas contra Roma E contra todo o sistema falso que existe no mundo Isto é a Bíblia A Bíblia Sagrada Você tem dúvida da verdade? Humildemente senta e estude a Bíblia Sagrada E olha para o mundo do teu redor A Bíblia é o meio indicado pelo céu Para libertar, esclarecer e evangelizar o povo É por isso que lá em Apocalipse 14, verso 6 Nos fala da boa nova Do evangelho eterno para a salvação de todos A Bíblia Sagrada Em Salmos 119, verso 105 Diz que é lâmpada para os meus pés E luz para o nosso caminho Wycliffe sabia que apenas poucos anos de labor lhe restavam Viu a oposição que teria de enfrentar Contudo, encorajado pelas promessas da palavra de Deus Ele avançou Quando, em pleno vigor de suas capacidades intelectuais Rico em experiência Havia sido preparado pela providência de Deus para isto O maior trabalho por ele realizado Havia sido preparado para isto Para realizar esse grande trabalho De traduzir a Bíblia E de expô-lo nas mãos de todo o seu povo Toda a sua nação O reformador em sua reitoria de Luterwurst Alieio à enfurecida tempestade lá fora Dedicava a tarefa que escolhera para si mesmo Concluiu, por fim, o trabalho A primeira tradução inglesa da Bíblia Você entende isso, meu amigo? Compreende o quanto Deus é tão amoroso para conosco Que Ele não permite que o mal possa prevalecer? O reformador colocou nas mãos do povo inglês Uma luz que jamais deveria extinguir-se até os dias de hoje Fizera mais no sentido de quebrar os grilhões de ignorância e do vício Mais para elevar e enobrecer o seu país Do que já se conseguira pelas vitórias nos campos de batalha Sim, é isso que eu e você temos que trabalhar nela Quebrar os grilhões de ignorância e do vício Através do estudo da palavra de Deus Por isso nós estamos aqui Por isso nós nos empenhamos em Este ano Estudarmos o livro Grande Conflito Passo a passo Ponto por ponto Detalhe por detalhe Para que muitos que ainda estão na ignorância Que estão sendo escravizados Que estão sendo levados Por esse sistema que o mundo está envolvido nele Possa abrir os seus olhos e ter a palavra de Deus Como o único caminho seguro Como a única segurança para a sua vida Por isso, meu amigo, minha querida amiga Este dia, ao estudarmos esse ponto aqui Atacado por uma molesta Que esse assunto possa nos encorrajar A prosseguirmos Muitas vezes pode haver uma enfermidade Pode haver situações que às vezes nos impeçam de avançar Mas que nós possamos nos encorajar Sempre que estivermos prontos Levar a mensagem do Senhor a este mundo Levar a palavra do Senhor A aqueles que não estão Não estão preparados Para receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que Deus possa nos abençoar Vamos orar e pedir a presença de Deus na nossa vida Que nos possa dar coragem e fé deste homem Que mesmo em meio à aflição Diante da morte Permaneceu firme e inabalável Deus amado, eterno Pai Obrigado Senhor Porque o Senhor conservou o teu servo com vida Enquanto os homens estavam querendo a sua morte Querendo que ele retratasse e se entregasse à apostasia O Senhor lhe deu vigor A ponto de ele concluir a sua obra A sua missão De traduzir a literatura sagrada Para o bem-estar de todo o povo E hoje também para a humanidade Ajuda-nos a prosseguir nesta tarefa Muitos de nós Muitas vezes encolhemos Ficamos com medo Dá-nos coragem e fé Como o Senhor deu a Josué Como o Senhor deu a Moisés Os santos patriarcas e profetas Dá-nos um dia na tua companhia E que o teu evangelho possa alcançar muitos corações E que o Senhor possa brevemente vir E nos libertar deste mundo de pecado e sofrimento Abençoa o meu amigo, a minha amiga E todos aqueles que nos assistem cada dia Em nome de Jesus te agradecemos Senhor Amém Precisado amigo, amanhã nós estaremos aqui de volta E até lá Eu espero que você desfrute da bênção e da paz Que o Senhor concede aos seus filhos a cada dia Um grande abraço para ti Saudar a sua família Espero por ti O grande conflito deve alcançar ampla circulação Ele contém a história do passado Do presente e do futuro Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste Que de qualquer outro livro que eu tenha escrito Eu espero que você desfrute da bênção e da paz Eu espero que você desfrute da bênção e da paz